E aí pessoal boa noite a todos estamos ao vivo para mais uma aula e aí pessoal como estão todos vocês. Vamos ver quem já conectou aí para ver se tem bastante gente. Poxa já tem bastante, já são 11 aguardando. Quando tem bastante aguardando assim é porque a live vai ser boa, a aula vai ser boa. Vamos ver, vamos ver quem já está aqui no chat. Olha lá o Mr. Cesario, os The First One, fala João, Zélia, Douglas, o pessoal já todo mundo conectando, Andréia, Monique, quem mais, quem mais, quem mais? O Alberto, hello, hello, hello everybody, hello beautiful people, quem mais? Vinícius, Liana, Vinícius again, Mário Andrade, poxa que show, 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 show de bola. Estamos aqui uns minutinhos mais cedo como de prática para a gente fazer os nossos testes, para a gente esperar o pessoal conectar. hoje um friozinho gostoso, né? Não sei onde você está. Se você estiver aqui em Portugal, você está num friozinho gostoso, mas se você estiver na Europa no geral, você está num friozinho gostoso, né? O pessoal lá no Brasil agora está na sorte lá do calor. Pessoal, confirma para mim aí. Olha lá, o Alberto já mandou o hashtag old. Isso aí, eu gosto assim, eu gosto do pessoal que já manja dos Paranauê. Pessoal, manda aí, vamos confirmar. Por favor, áudio e imagem. Acho que o áudio hoje vai estar um pouco mais com eco, porque eu estou fechadinho aqui para não passar frio. Confirmando, por favor, áudio e imagem. E a gente já segue. Hello, galerinha. Paulo, Diene, Paulo, Sérgio, Marcelo. Hello, Marcelo. How are you? Silva, Silvana. Aê, Liliana. A Liliana já mandou o hashtag old. Muito bem. Daqui a pouco eu vou ter que explicar. Fala, Mr. Fábio. Ó, o César está no record, hein? Old 15. Tudo ok, está tudo ok. Legal. Obrigado, pessoal. Valeu aí pelas confirmações. E vamos lá, ó. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, não participou de nenhuma das nossas aulas, não assistiu nem as gravações. Mas eu começo sempre pedindo para mandar aí no bate-papo um hashtag new, se você for novo, né? Hashtag novo. E aí um hashtag old, se você já é ancião aqui das nossas aulas, né? Manda para mim aí no bate-papo. Serve para duas coisas. Para eu distinguir quem é novo e quem não é. E também já para você aquecer os dedinhos aí e lembrar que a gente usa bastante o bate-papo aqui para exercícios. Manda aí. Hashtag old, hashtag new. Pessoal que assiste no mobile phone, no celular, no telemóvel, enfim. Tem uma opção aí que você consegue desativar o bate-papo na hora das explicações, tá? Só para tirar da frente, para não ficar na frente. Às vezes eu estou explicando alguma coisa e o bate-papo fica subindo ali no meio, tá bom? Mas vamos lá. Manda aí, pessoal. Hashtag new, que é novo para quem é novo. Hashtag old, que é velho para quem é veaco. E eu acho que hoje, nessa noite fria, só tem hashtag old. Vamos ver se tem alguém novo aqui. Olha lá o Douglas. Douglas está aí. Hashtag new. Parabéns, Douglas. Seja bem-vindo. Olha lá. Ah, o Marcos também. Hashtag new. Olha o Mr. Balbino aí. Hello, Mr. Balbino. Vamos lá. Por enquanto, só dois new, hein? Só dois hashtag new. Ainda nem metade da galera entrou. Estamos com 30, 35 pessoas aqui conectadas. A Glauciene também, o hashtag new. Bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas aí os novos e os antigos. Já vamos começar o conteúdo, pessoal. Comecinho, a gente sempre faz aqui um bate-papo, sempre faz um warm-up, né? Para todo mundo entrar. Para todo mundo entrar aí no clima da aula. Já vou começar. Hello, hello, Kelly. Ó, Marcelo. Oldaço. Isso aí. Very, very old. So old. Boa, galera. Vamos lá. Só mais uns dois minutinhos aí, a gente já inicia, pessoal. Enquanto eu estou abrindo aqui, só uma questão que eu vou mostrar para vocês no final. Como o pessoal gostou e elogiou que a gente usou um artigo do New York Times na semana passada, hoje na Dinâmica o que a gente vai fazer, eu vou usar mais um pedacinho aqui, mas de uma forma diferente. Fica aí para você entender como que vai ser. Vai ser muito legal a forma que a gente vai utilizar. Isso aí. Ó, já curti. Valeu, Léo. É isso aí, ó. Os recados estão na tela ali, pessoal. Se não se inscreveu, ainda se inscreve. Ó, a Eliette também. Hashtag New. Bem-vinda, Eliette. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Pera aí, pessoal. Deixa eu ligar o computador aqui na tomada, senão ele vai desligar. Pera aí, pera aí. Pronto. Estou de volta. Olha lá. Recados na tela. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Ative as notificações aí para o YouTube te avisar nas nossas aulas. E também, se você gostou do tema dessa aula que está ali, ó. Construindo frases no inglês. A gente vai falar de todas as formas que a gente constrói frases aí em todos os tempos verbais. Afirmando, negando. E eu vou dar uma sacada hoje para vocês. Eu tenho certeza que vocês já vão, assim, automaticamente enxergar o inglês de uma outra forma. Tenho certeza que quem está aqui, já me acompanhando desde o início, já enxerga o inglês de uma outra forma. Mas hoje, isso que eu vou ensinar para vocês é o seu poder. O poder absoluto. Vamos lá, pessoal. 22h03. Bem-vindos, quem já está aqui. O pessoal daqui a pouco conecta. Tem o pessoal que entra um pouquinho mais tarde, porque está chegando do trabalho. Enfim, não tem problema, tá? Bom, já fiz essa primeira introdução aqui, dizendo que a nossa aula de hoje é sobre construção de frases no inglês. E eu quero dizer o seguinte, pessoal. Existe uma forma no inglês que é isso que é o poder. Já vou começar com isso de uma vez para vocês entenderem, tá? Pode parar com o bate-papo aí agora que eu já vou entrar nas explicações. Vou começar com esse ponto porque é o seguinte. Você vai começar a enxergar o inglês com outros olhos depois que eu te ensinar essa técnica. É uma técnica que eu não lembro aonde eu aprendi. Eu não lembro quem desenvolveu. Enfim, mas eu desde o começo aí da minha vida em sala de aula, eu passei a utilizar essa técnica. E é só sucesso. Porque vai te dar outro olhar aí com relação ao inglês, tá? Seguinte, pessoal. O que é essa técnica? É a técnica de entender que o inglês é construído, ou seja, as frases, as composições do inglês são construídas em chunks. São construídas em blocos. Acompanhe aí já aqui do lado o nome da nossa aula hoje em inglês, building phrases, construindo frases. E ali eu já coloquei entre parênteses o chunks, né? O que eu quero dizer com chunks? Qual que é essa ideia de chunks? Chunks são blocos. Quando a gente traduz, né? Quando a gente traz o chunk aí pro português, o chunk, ele quer dizer bloco, tá? E aí, o que que são chunks of a language, né? Chunks of a language. Que é blocos de uma língua. Bloco quer dizer o seguinte, pessoal. Quer dizer que o inglês, ele é conectado uma coisa na outra em blocos, tá? Ó, vou colocar de uma melhor forma pra você entender. Como a gente faz, obviamente, a nossa comparação aqui sempre com o português, porque essa é a mágica da coisa, por isso que a gente tá acelerando o processo, por isso que na aula, quem tá aí desde o começo, 15ª aula, a gente tá construindo frases, já tá sendo super capaz aí de interagir com muita coisa no inglês, porque a gente acelera o processo usando o português. Então, a minha comparação pra você entender essa questão do chunk é o seguinte, o português, ele também pode ser avaliado assim em blocos. Só que o problema do português é o seguinte, você sempre tem que avaliar o que você vai falar, o que você vai colocar na sua construção, porque a gente tem o quê? Muitas variações. Variações no verbo com relação à pessoa, variação no adjetivo, ali se é masculino, se é feminino, o próprio adjetivo também que vai pro plural, né? No inglês o adjetivo não vai. Então, assim, como no inglês eu tenho minimamente poucas variações, eu consigo enxergar os chunks com muito mais clareza, eu consigo, na verdade, confiar nos chunks, confiar nos blocos com muito mais exatidão. Por quê? Porque eu sei que não existe essa grande variação, tá? Segura aí, a gente já vai entrar aqui nos blocos, você vai entender do que eu tô te dizendo, tá? Bom, voltando então no início do raciocínio, raciocínio, se o inglês ele é construído em chunks, ele é construído em blocos, é literalmente isso. Quando a gente vai construir uma frase, e os meus alunos que estão aí, que estudam comigo na plataforma, vão ter uma segunda aula sobre isso, porque eu falo isso lá logo no comecinho, dentro da plataforma, nas primeiras aulas. Mais uma incidência aí pra vocês, pessoal. O bloco é isso, tá? É eu encarar que o inglês é só eu encaixando mais um bloco, mais um bloco, mais um bloco, mais um bloco na frente, que eu vou aqui aumentando as minhas composições. E eu sempre falo isso pra vocês, né? Precisa sair da zona de conforto, pra quê? Pro seu inglês evoluir, pro seu inglês desenvolver. E aqui eu vou te dar essa técnica pra você começar a entender que o quê? Pra você sair da zona de conforto até de uma forma mais fácil e controlada, é simplesmente você fazer o quê? Você ir aumentando devagarzinho as suas frases. Você começa, faz uma frasezinha pequenininha, quando você estiver acostumado, acostumada com essa frase pequenininha, você aumenta um pouquinho mais, depois você vai aumentando, 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 aumentando. E isso vai te dar um raciocínio lógico em cima do inglês, assim, você vai ter uma visão um pouco mais ampla no inglês, que vai facilitar muito a sua construção. Aí você vai entender que, assim, aí tudo aquilo que eu sempre venho falando, a simplicidade do inglês, do inglês ser básico, você vai começar a comprovar muito mais, vai ficar muito mais claro pra você. Por quê? Porque você vai aumentando as suas frases, né? E a gente tem essa questão e essa mania de achar que tamanho é documento, né? Poxa, tamanho é documento. Ok, em alguns casos, sim, tamanho é documento. Mas no inglês, não, porque como ele é simples, e aí é simples você ter essa capacidade, né, de aumentar os tamanhos das frases, só encaixando o bloco, que você vai perceber que, na verdade, tamanho não é documento no inglês. E, na verdade, o inglês, se você consegue se expressar com uma frasezinha menor, aí sim mostra que você domina toda a parada, tá bom? Mas vamos lá, vamos entrar direto na questão dos blocos. Acompanhe aqui do lado, no nosso quadro, no nosso main chart, né, que é aqui do lado. Deixa eu tirar esse hashtag old, hashtag new aqui. Pessoal, seguinte, ó, agora eu vou trazer uma frase aqui do lado, toda dividida já em chunks, toda dividida já em blocos, tá? Acompanha comigo aí, fica tranquilo, tranquila, se tiver um vocabulário ou alguma coisa que você não está pegando nessa frase que eu compus, eu vou te explicar, eu vou dar todos os detalhes, fica aí, não abandona, não, não desiste, tá bom? Bom, eu vou começar com o primeiro bloquinho ali. Ó, nesse primeiro bloco, a minha frase, ela vai começar com they will it, né, they will it. O que eu estou dizendo ali? Peguei o they, que é eles, coloquei o will, que é o meu auxiliar do futuro, e automaticamente eu pus o verbo comer, e aí o will fez o que? Jogou esse verbo para o futuro, né? Você que está aí, que possivelmente ainda não conhece futuro, dá uma olhada nas primeiras quatro aulas que estão no canal, aqui aulas 1, 2, 3 e 4, porque ali é o poder inicial, né? Isso aqui é o poder supremo, mas lá as primeiras quatro aulas vão ser o poder inicial que você precisa aí para ter toda a base do inglês, tá joia? Legal, pessoal. Então, o meu primeiro bloco é isso aí. E aí eu fiz uma frase aqui meio animada, essa frase ela está toda aqui repartida justamente por isso, para vocês visualizarem, para ficar muito mais visual a questão do bloco. Legal. Bom, essa é uma frase, pessoal, que se eu quisesse parar, dependendo do contexto, se eu quisesse parar ali no verbo comer, legal, é uma frase que tem começo e tem fim, né? They will it. Frase pequenininha, simples. Eles comerão. Então, se eu estou num bate-papo ali, alguém me perguntou alguma coisa, ah, poxa, eu trouxe uma pizza aqui, você sabe se eles vão comer? Enfim, no meio da minha conversa ali, eu posso simplesmente responder, they will. They will it, né? They will it. Eles comerão. Mas eu quero o quê? Eu quero visualizar o chunk. Então, eu quero aumentar um pouco mais a minha frase. O que eu faço? Simplesmente assim, eu coloco mais um chunk. O chunk, ele pode ser uma frase, ele pode ser uma palavra, enfim, eu estou aumentando a minha frase. Olha lá, coloquei mais um chunk, eu coloquei o now. Perdão, pessoal. Gole de água. They will eat now. They will eat now. Então, eles comerão agora. Mas eu quero aumentar ainda mais a minha frase. Olha lá. E aí, eu coloco mais um bloco. Because they are hungry, né? Porque eles estão com fome. Então, ó, a ideia do bloco. Comecei ali com a frase. They will eat. Aumentei a minha frase. They will eat now. Aumentei a minha frase mais ainda. They will eat now because they are hungry. Percebe essa lógica por trás da criação das frases? Para você entender que é assim, o inglês eu vou aumentando. Eu vou aumentando. Eu trabalho com um elástico, né? Eu faço uma frasezinha, poxa, estiquei o elástico, mas não era tudo que eu queria dizer. Eu posso voltar e depois eu aumento mais a minha frase. Depois eu volto, aumento mais. Eu vou aumentando até fazer uma frase gigante, tá? E olha lá. Eu vou colocar mais um bloco. So they must eat. Volta lá. Olha a nossa frase. Vamos analisar desde o começo lá os blocos. They will eat. Eles comerão. They will eat now. Eles comerão agora. They will eat now because they are hungry. Eles comerão agora porque eles estão com fome. Percebe que se eu quiser parar no final ou em cada bloco, eu consigo. Não consigo? Então, ou seja, para aumentar a minha frase, é só acrescentar bloco mais bloco mais bloco. Vamos colocar mais uma frase? Olha lá. They will eat now because they are hungry. They will eat now because they are hungry, so they must eat. Então, eles devem comer. They will eat now because they are hungry, so they must eat. And if they don't eat, they will be weak. Se eles não comerem, eles estarão fracos. O último bloco ali. E se eles não comerem, eles estarão ou ficarão fracos. They will be weak, né? Pensa assim. Se fosse no português, por exemplo, o meu weak ali, que é o adjetivo fraco, eu teria que ter o quê? Pensado já nele no começo da minha composição lá, no they, né? Pelo fato de ter usado they, que são eles, que está no plural. Por quê? Porque o adjetivo weak no português, que é fraco, iria para o plural fracos. Ou seja, embora eu consiga dividir os blocos, concluindo o que eu falei para vocês nessa questão, embora eu consiga dividir os blocos, eu preciso raciocinar nessa questão. Poxa, que pessoa eu estou usando? É masculino? É feminino? Porque é fracos. Mas no português é fracas. Se fosse feminina, feminino, né? Enfim, então eu tenho que fazer tudo isso. No inglês já não. Porque esse eles, o they, é tanto elas quanto eles. Não importa. A minha composição é a mesma. Ou seja, blocos, bloquinhos, eu vou aumentando a minha frase cada vez mais. Acompanha aqui em cima, no nosso whiteboard. Acompanha aqui na nossa lousa digital, que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer mais exemplos, mais um exemplo para vocês entenderem isso. Vamos lá, de cabeça aqui. Vamos ver. I worked yesterday. Vou voltando para vocês entenderem a mecânica dos blocos. I worked yesterday. I worked yesterday a lot. I worked yesterday a lot because I need money. I worked yesterday a lot because I need money for a new house. Opa, faltou o Rzinho do for. For a new house. Mais um bloquinho. Vamos encaixar mais um. I worked yesterday a lot because I need money for a new house. So, I asked my boss, opa, my boss, if I could work extra, opa, extra hours. Pessoal, olha lá, tá bom aqui a frase. Daria para continuar encaixando vários e vários outros blocos, tá? Mas essa não é a ideia agora. Só para vocês entenderem. Olha a mecânica lá da gente entender a questão dos blocos. I worked yesterday. Podia parar. I worked yesterday a lot. Podia parar aqui também. I worked yesterday a lot because I need money. Poderia parar aqui também, né? Eu trabalhei muito ontem porque eu preciso de dinheiro. Aí, segui. I worked yesterday a lot because I need money for a new house. Para uma casa nova. Também poderia parar aqui. So, I asked my boss if I could work extra hours. So, então, eu pedi para o meu chefe se eu poderia trabalhar horas extras. E aí, eu aumentei. E se eu quisesse colocar mais? And he... I don't know. Vamos colocar agreed. E aí, ele concordou. Opa, e ele ou ela, né? Enfim, não importa quem seja. Boss, masculino, feminino. Então, poderia ser qualquer um ou outro, né? And he agreed. E ele concordou. Daria para eu seguir, pessoal. Daria para eu colocar mais e mais e mais e mais coisas, tá? Bom, vamos fazer uma pausa aqui já para não ficar muito conteúdo de uma vez. Já vamos interagir. Interage comigo aí agora no bate-papo. Não importa se você é novo ou se você é old, né? Ou se você é antigo aqui. Me diz uma coisa. Não, também não se assuste. Porque é vocabulário. Pode ser que tenha vocabulário aqui que você não conheça, tá bom? Mas me conta aí. Deu para entender essa questão que eu trouxe, que eu quero trazer hoje para a gente trabalhar aqui de encarar o inglês em blocos? Sim ou não? Manda aí para mim no bate-papo se você conseguiu pegar essa ideia dos chunks. Por favor. E principalmente, faz essa reflexão da diferença da facilidade do inglês com o português. Por quê? Porque os chunks eu simplesmente acrescento. Eu não preciso pensar masculino, feminino, adjetivo, plural, singular, pouquiverbo. Eu trabalho, mas ela trabalha. Enfim. Manda aí. Sim, sim. Muito bom. Ah, sim. É como Lego. É. Sim, senhor. Você sabe? Só os pequenos. Você vai conectar eles juntos. Olha lá. Que legal. Fico feliz. Até a Eliette ali que mandou um hashtag new no começo. Diz que entendeu. Beautiful. Beautiful. Cesário, sim. Sim, mas a gente precisa começar por um lugar, né? Pode ser que na fra... Depois na conversação é um pouco mais lento o processo. É assim. Mas a gente precisa começar de algum lugar. Se você conseguir já dominar aí na escrita, pode ter certeza que a fala vem, tá bom? Só que você pode dominar na escrita, mas você pode também dominar depois na leitura, que é a nossa próxima prática. Você pode depois começar na fala aí devagarzinho. Mas a questão... Deixa eu ver. Lendo a frase toda é complicado. Entretanto, dessa forma ficou bem fácil. É isso aí, Ariane. Esse é o poder. Você vai quebrando a frase também pra entender. Daqui a pouco a gente vai fazer a parte da leitura, tá bom? Ó. Pensa assim, Cesário. Na cabeça, você vai fazendo a mesma coisa. Devagarzinho, pessoal. Não coloquem... Como que é a expressão lá? Não coloquem os burros na frente da carroça, né? Não coloquem... Isso é o certo, né? Coloque, sim, os burros na frente da carroça. Não coloque a carroça na frente dos burros. Que anta, né? Errei aqui a expressão. Mas não tem problema. Não acelere o processo. Ó, na fala é a mesma coisa. Você vai pensando devagarzinho assim, ó. Tô fazendo uma no gerúndio, né? Só em escrever. She's studying English because she needs. She's studying English because she needs. So she will start a new carça. She's studying English because she needs. So she will start a new carça next week. She's studying English. E você entendeu a mecânica? Tem que ser devagar mesmo, pessoal. Mais devagar que isso. Não tem problema. Não vai cada um no seu ritmo, tá bom? Mas, mais ou menos, essa é a ideia. Deixa eu ver aqui se no bate-papo tá rolando alguma coisa pra eu seguir. Deu para perceber, mas agora quando penso em falar em inglês, fica mais difícil. Mais difícil, Marcos? Conte-me mais. Por quê? Sim, tinha ficado meio perdida nas últimas aulas. Mas hoje eu tô percebendo. Top. Legal, Mari. Boa. Yes, uma boa maneira para aumentar o vocabulário. Também, Balbino, vocabulário. Pessoal, vocabulário, lembra lá, é um dos pilares principais do inglês. Eu tô te dando aqui nas aulas, e pra isso que servem aulas de inglês, pra você entender a outra metade, que é a parte estrutural, pra eu te dar dicas, sacadas, pra você acelerar o seu processo, etc. Mas vocabulário é com você. Essa é a sua missão. Então você precisa devorar dicionários. Você precisa ligar o modo curioso lá e ir atrás de montar o seu vocabulário, tá bom? Podemos até fazer depois uma aula sobre o Anki, que é um software gratuito que tem na internet pra te ajudar a acelerar o processo. Mas começa. Começa a criar seu vocabulário. Yes, uma boa maneira para aumentar o vocabulário. Beautiful, se estiver pensando em português, que demora a sair. É, assim, com certeza. Com certeza, mas isso acelera, tá? Pessoal, ó, um detalhe. Rapidinho, vou gastar mais um minuto da nossa aula aqui pra explicar uma coisa pra vocês, tá? Isso é muito polêmico. Isso já... Eu já entrei em discussões com outros professores também. Na minha concepção e na minha experiência, pessoa nenhuma, nenhuma, para de raciocinar na sua língua materna. Eu não vou nem falar português porque eu já conversei com outras pessoas sobre isso também, outros fluentes em outros idiomas, com língua materna, outros idiomas. Ninguém nunca vai parar de pensar na sua língua materna pra utilizar uma segunda língua. Todas as peças da sua cabeça, elas são talhadas ali em português, no nosso caso aqui. O que você vai fazer é o seguinte, você vai acelerar o processo, né, de tradução. Lembra lá, qual que é a primeira, qual que é o principal, o principal trabalho se utilizando um idioma. É o intérprete. Esse é o que mais ganha dinheiro, principalmente se for, se for trabalhar pros governos, né? Intérprete é o quê? É aquela pessoa que escuta em uma língua e já automaticamente traduz em outra, tá? Então, se imagina se a pessoa parasse de pensar na língua materna dela e ligasse a chavinha assim, ó, português. O intérprete não existiria. Intérprete é aquele cara que, sei lá, o presidente do Brasil vai em uma missão lá na China, né, enfim, fazer uma missão diplomática na China, enquanto o presidente chinês tá falando lá, o cara tá escutando em chinês e já tá mandando pra ele ali em português. Em inglês é a mesma coisa, o Trump tá falando em inglês, o cara já escuta, já traduz ali automático pro presidente escutar lá no microfoninho em português, depois o presidente Bolsonaro fala em português, automaticamente o cara já traduz em inglês lá, põe no microfone pro Trump ouvir. Então, não existe, tá? O que você vai fazer é acelerar o seu processo. No começo, você vai pensar em português, vai demorar, passei pro inglês. Português, passei pro inglês. Aí você vai indo, você vai acelerar, você vai acelerar. Você vai chegar num ponto que vai ser tão rápido que vai ser imperceptível pra você racionalmente que você fez isso, mas o seu cérebro tá trabalhando no background, né? Ele tá fazendo isso pra você de uma forma muito rápida, tá bom? Vamos lá, seguindo. Fique até com sede agora, depois dessa explicação. Tietchan não precisa colocar vírgulas, precisa, mas vírgula, Isabel, a vírgula no inglês é um pouquinho diferente, tá? Ela é uma questão um pouco mais pra pausa, realmente, quando tiver ficando muito extensa. Mas aqui a nossa ideia não era fazer nada de pontuação, era só pra ir aumentando mesmo, pra vocês enxergarem, tá? E sim, ficou muito grande, pausa com a vírgula. Não é toda aquela regra que tem no português, é mais de pausa, realmente. Mais difícil, deixa eu ver, não é necessário pontuação, é sim, Estela. O nome do site é Anki, é Anki, com i no final, Lu. Não é necessário pontuação, é sim. Mais difícil porque não tem o vocabulário, é muito grande em inglês, eu estou precisando de uma entrevista em inglês daqui uma semana e estou surtando. Pô, Marcos, imagino, cara. Mas pensa assim, Marcos, foca nos seus vocabulários, que você vai precisar especificamente pra essa entrevista, tá? Não vai atrás de vocabulário como que é maçã, a não ser que você vai trabalhar com comidas, né? Mas esquece o que é maçã em inglês, ônibus, cores, sabe? Aquelas aulas de inglês que o cara fica ali cantando as corzinhas de inglês, blá, blá, blá. Foca no que você precisa, então vai atrás dos seus vocabulários pra essa entrevista e boa sorte, você vai arrebentar, tenho certeza. Alright, guys, vamos lá, vamos voltar. Isso aí, Marceador, esse é o Anki, boa. Seguinte, vamos voltar aqui pro nosso contexto, pessoal. Ó, eu vou fazer aqui só mais uma frase nesse sentido de blocos pra vocês entenderem agora num... Vou colocar uma negativa, porque é a mesma questão, tá? É a mesma questão, ó. Vamos lá. Deixa eu ver, vamos escolher uma pessoa, vamos lá. We don't want to go. Posso parar aí? We don't want to go. Nós não queremos ir. We don't want to go to the beat. Poderia parar aí? Nós não queremos ir à praia. We don't want to go to the beat because it is... Por quê? Because it is too hot. Porque está muito quente. We don't want to go to the beat because it is too hot. And I hate the sun. E eu odeio o sol. Enfim, dá pra gente seguir aí o resto do nosso bate-papo, da nossa aula de hoje aqui, com essa ideia dos blocos e dos chunks, tá bom? Pessoal, seguinte, ó, vamos lá. Vamos fazer uma dinâmica aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui o início de uma frase. Eu vou colocar o primeiro bloco aqui no nosso whiteboard, tá? E aí vocês, no bate-papo, vão complementar pra mim. Vocês vão colocar mais um bloco, tá joia? Só pra eu perceber aqui o quanto vocês absorveram dessa prática, dessa técnica. Então, vamos lá, ó, esse é o bloco. I will travel. Adoro falar de viagens, né? Teve uma aula aí que eu fiquei até com vontade de viajar. I will travel. Posso parar aí? Eu viajarei. Vamos lá, manda pra mim no bate-papo aí o seu bloco. Complementa aí pra mim. Manda aí, manda aí. I will travel. Comecei o bloco, coloca o próximo bloco. Fica aí, galerinha. Tem muita coisa ainda. Que a pouco eu vou te mostrar como que você consegue usar essa técnica em textos, enfim. Num site pra praticar. Utilizando, sei lá, New York Times de novo. BBC. Hoje que eu trouxe, hoje, foi do BBC. Manda aí, pessoal. Vai lá, blocos. Manda aí. Chunks, chunks. I will travel. New, apareceu um monte de coisa aqui pra mim. Acho que não tava carregando antes. Vinícius, I'll write the name of the website. But what website? Qual, Vinícius? Qual site? Você quer o nome? Quando decoramos um vocabulário por dia a dia, tipo no trabalho, usamos sempre as mesmas palavras. Aí o gringo acha que falamos inglês. Isso aí, Ari. Hoje eu estou mais tranquilo comigo mesmo. Falei com um nativo esses dias e flui bem. Que legal, Beto. Congratulations. Deixa eu ver. Ó, começaram a vir aqui os chunks. Isso aí, ó, pessoal. Vamos lá. Ó, I will travel. Olha, Manu, Manu. But I need to have money. Mas eu preciso ter dinheiro. But I need to purchase. Tá, Cesário? Entre dois verbos, coloca o to. But I need to purchase the tickets first. Perfeito. But I don't have money enough. With my wife. Ó, perfeito. Vamos fazer o seguinte, ó. Vai acompanhando aqui comigo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os chunks de vocês, ou alguns chunks pelo menos, e vou aumentando a nossa frase aqui de cima. Ó, ó. I will travel. E aí, ó. I will travel. Ó, peguei aqui da Madalena. With my wife. I will travel with my wife. Vou pegar aqui, ó, o do Fábio. Opa. Vou pegar o do Fábio. To. Opa. Opa. Peraí, não consigo selecionar. Ó lá. To United States. Ó. Só que aqui só teria que ser a missa. To the, tá? Tem que ter um artigo. To the United States. I will travel with my wife to the United States. Vou pegar mais um aqui, aleatório. But I don't. Cadê? Tinha um aqui que era legal. Ó. But I need to have money. O da Manu lá, o primeiro. But I need to have money. E assim dá pra gente rir. Eu posso pegar vários aqui, ó. But I need to have money. Deixa eu ver. To Brazil. Travel to Bruxelles to eat chocolate. Uau, Marcelo, that's good. Bring me some chocolate, please. To have money. Ó. Aí a Estela mandou aqui, ó. Next year. Posso colocar aqui também, ó. But in the United States, but I need to have money next year. Pô, é que a viagem é no ano que vem. Então, ela precisa ter dinheiro no ano que vem. E aí eu posso colocar desse aqui que a Madalena mandou aqui, ó. I have many plans. Ó. Ctrl C. E aí eu dei um ponto final aqui e comecei já outra, né? Concluindo assim. Ah, eu tenho muitos planos. Esse havezinho aqui a gente não abrevia, tá, pessoal? A gente abrevia só quando ele é auxiliar. Ou quando ele é o ter, de ter posse em alguma coisa, não. Ó. Next year. I have many plans. Concluí ali a minha frase. Mas, entenderam? A gente foi montando os chunks aqui em conjunto. Todo mundo. E dá pra gente pegar vários outros aqui exemplos que mandaram, ó. Mandaram frases inteiras. I'll travel for... I'll travel to, tá? Sempre verbos de locomoção, pessoal. Sempre que você se locomove pra um ponto, então viaja pra um ponto, vai pra um ponto, vai pra um ponto, vai ser sempre o to, tá bom? Corre pra um ponto, sempre to. Então, ó. I will travel to Algarve on vacation, on my vacation, this past summer. Next summer. Pra ser no futuro. Balminó. Lembra lá. Will futuro. E aí tem que ser sempre tudo pro futuro. Mas vocês entenderam, ó, a questão? Eu tô vendo várias pessoas já mandar frases inteiras aqui com os chunks, que é justamente isso. É esse olhar que a gente tem que ter nos chunks. É esse olhar. De entender a separação. Mas, mais do que isso, é entender a facilidade do inglês nessa questão. Olha lá. Foram só bloquinhos. Daria pra gente fazer essa brincadeira aqui no português? Daria. Mas por quê? Porque vocês já teriam um começo. Mas a ideia é o seguinte. A gente precisa sempre ter o quê? Sempre ter a mentalidade de encarar que o meu verbo lá na frente precisa combinar com a minha pessoa aqui de trás. O meu adjetivo da segunda linha tem que, né, casar com a pessoa aqui do começo. Alright? E assim, pessoal, daria pra gente fazer essa dinâmica a noite inteira. Tá bom? Ó, dá pra fazer essa dinâmica também pra entender perguntas mais longas? Ou pra construir perguntas mais longas? Claro que dá. Tranquilamente. E eu vou fazer um exemplo aqui. Ó, sei lá. Do you... Deixa eu pôr no maiúsculo aqui. Do you have a car? Poderia ser a minha pergunta. Do you have a car? Do you have a car that is outside? Olha lá, você tem um carro que está do lado de fora? Do you have a car that is outside? Do you have a car that is outside and parked it... Opa. Park it in a private area? Do you have a car that is outside and parked in a private area? Olha lá, você tem um carro? Você tem um carro que está do lado de fora? Você tem um carro que está do lado de fora e estacionado em uma área privada? Você tem um carro que está estacionado? E assim, dá pra gente ir. Park it in a private area and... I don't know. Disturbing someone. Enfim, só pra vocês entenderem o contexto, né? Disturbing, atrapalhando, perturbando alguém. Daria pra gente seguir assim também. Alright? Legal. Vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Na próxima parte aqui, eu fiz questão de entrar num website... De entrar no website do BBC hoje, tirar um screenshot pra vocês. O que é um screenshot? É o nosso print screen, né? Que as pessoas usam muito. Que eu tirei uma foto da tela principal aqui do print screen, do BBC, do site do BBC. E trouxe aqui, agora, pra gente, no nosso main chart, pra gente fazer essa dinâmica utilizando, então, o quê? Headlines. Olha lá, a gente vai usar os headlines. Vamos usar o quê? As chamadas ali pras notícias, tá? Ó, acabou de aparecer aí pra vocês. Nem cortei a data aqui pra vocês verem que é muito atual. É de hoje. Eu peguei hoje pra hora que eu tava montando a aula de manhã. E olha lá, ó. Tuesday, 5 de novembro, né? Então, 5 de novembro. E aí, a gente tem ali dois headlines. O primeiro headline é... Police arrested after being abducted in Indonesia. E aí, o segundo lá, ó. Millennial man demand better parental leave. E aí, a gente tem um segundo ali. Se eu for fazer essa mesma dinâmica de analisar a questão por chunk, então, pra facilitar a minha leitura ali, a minha compreensão dos headlines, é simplesmente assim. Olha lá. Police arrested. Poderia parar de ali, né? Policial preso. Police arrested after Britain abducted. Depois que um britânico foi abduzido. Police arrested after Britain abducted in Indonesia. E assim, olha lá. Rapidinho, a gente fez o quê? A gente fez a compreensão daquele headline. Daquele, desse... Poxa, como é headline mesmo? Eu esqueci headline em português. Headline é... Chamada? Não, não é chamada. Quem que lembra? Pessoal, manda pra mim aqui no bate-papo, que eu esqueci. Como que é headline? Como é headline? Headline. Título? Título da notícia? Sei lá. Anyway, se alguém lembrar, me manda aqui no bate-papo, porque eu não lembro como que é headline. Bom, mas olha lá. Rapidinho, a gente fez isso. Entenderam a questão dos chunks? Ó. Police arrested. Police arrested after Britain abducted. Police arrested after Britain abducted in Indonesia. Manchete. Obrigado, Renato. Valeu, cara. Manchete, manchete. Isso aí, pessoal. Olha lá. Usei a manchete pra fazer nessa nossa dinâmica, né? Agora lá. Próxima manchete. A mesma coisa. Cabeçalho, destaque. Pode ser, pode ser. Mas isso aí, todo mundo pegou. Boa, galera. Olha lá. Próximo, olha lá. Millennial man demand. Millennial man demand. Então, homens do millennial, né? Que é a geração atual. Demand. Demandam. Então, já poderia parar ali. Só que essa é mais curtinha. O próximo bloco ficou, né? Completo. Olha lá. Millennial man demand. Better perennial leave, né? Homens do millennium aí, dessa geração, demandam melhores licenças para pais e mães, de parentes, né? Quando você vai ter um pai, quando você vai ter um filho ali, você tem um tempo que você fica de licença. Mãe, licença maternidade, mas o pai também tem uma licença maternidade, enfim, numa outra escala. Então, nessa notícia, eles estão demandando essa igualdade aí nessa questão, tá? Bom, olha lá. Dois, a gente acabou de fazer. A gente acabou de fazer essa dinâmica do poder e isso coloca na sua cabeça. Se você começar a enxergar o inglês dessa forma, vai te ajudar muito aí na hora de entender as coisas. E é coisa que você consegue fazer em casa, sozinho, sozinha, sem problema nenhum e vai evoluir. Você vai dar um salto gigantesco no seu inglês. Por que você vai dar um salto gigantesco no seu inglês? Porque nada motiva mais do que o sucesso. E aí você vai abrir um site do BBC, como eu vou fazer aqui agora, e aí você vai ficar super feliz. Por quê? Porque você vai começar a entender as manchetes, depois você vai abrir uma notícia que a manchete te chama mais atenção e aí você vai fazer isso dentro dessa notícia. E aí você vai começar a entender o que é ser um cidadão do mundo fluente em inglês. Por quê? Porque você vai ser capaz de ler jornais em inglês do mundo inteiro. Tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui o site do BBC. BBC, peraí. Parará, parará. Cadê, cadê, cadê? Abri. Ih, não apareceu. Opa, apareceu. Boa. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo leitura para ficar certinho na nossa tela. E aí está. Bom, pessoal, esse é o site do BBC. E se eu quiser fazer essa mesma ideia que a gente acabou de fazer em todas essas headlines aqui, dá. E aí você começa o quê? Você começa a entender com uma facilidade. Ó, as notícias que eu tirei, o screen, o screenshot, já nem estão aqui mais. Cadê? Já saíram. Enfim, foi na parte da manhã, né? Eles sempre atualizam. Estava aqui, ó. Inclusive, era aqui. Ó, o mesmo negócio, né? Thursday, 5 de novembro. Pessoal, ó. Tuesday, né? Não Thursday. Bom, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar qualquer uma dessa aqui e fazer essa mesma quebra, ó. Ó, aqui, na principal, aqui, ó. Climate Emergency. Climate Emergency, Clear and Inequival. Se fosse parar aqui só no começo, ó. Climate Emergency. Já seria um headline. Já seria uma manchete. Climate Emergency. Emergência Climática. Climate Emergency. Clear and Inequival, né? Uma emergência climática clear, no sentido de liberada, limpa. Inequivocal, né? Inequívoca. Olha que palavra linda no português, né? E aí, a gente fez essa mesma dinâmica. Mas, ó, vamos, sei lá. Vamos abrir essa aqui, principal. Vamos um pouco mais além. Vamos mais além pra gente fazer essa questão, ó. Ó, aqui. Um grupo global, tipo, por volta de 11 mil. 11 mil o quê? Posso complementar depois. Então, a global group of around 11,000 cientistas. Posso parar aí. Mas aumento mais. Have endorsed, né? Eles endossaram. Have endorsed the research that says the world is facing a climate emergency. E aí eu vou entendendo a frase devagarzinho. Ah, mas teacher, eu cheguei aqui. Eu não sabia que endorsed era o passado do verbo to endorse, que é endossar, eu acho, no português, né? Crazy português. Endossar. Mas, tudo bem, se você não sabia, vai que você chegou aqui e você parou aqui. O que você vai fazer? Você vai atrás desse vocabulário. Você já tá aumentando o seu vocabulário. Então, tá sendo uma prática dupla pra você. Achou esse vocabulário. Veio aqui e entendeu. Aí você seguiu. Aí você também vai ver que não sabia que o research... No começo, pessoal, entenda que assim, vai ser um pouquinho mais paradinho, vai ser um pouco mais devagar, né? Mas namora com o inglês, né? Lembra que eu fiz aquele vídeo lá falando pra você brincar com o inglês, né? Pra você não ter medo do inglês? Agora que você já não tem medo do inglês, passa pra próxima fase do relacionamento. Agora passa a namorar com o inglês. Então, namora com o inglês, vai devagarzinho ali, né? Vai dando liberdade pra ele, ele vai dando liberdade pra você. E aí você vai fazendo o que com isso? Você vai aumentando o seu vocabulário. Então, no começo vai ser devagarzinho. Mas daqui a pouco, quando já for um casamento de algum tempo, aí você vai o quê? Ter um grande vocabulário e nesse grande vocabulário vai ficando mais fácil as dinâmicas. Todas, não é só essa. Todas as dinâmicas que a gente vem falando em todas as aulas. Então, vai que você não sabia que era o research também. Você foi, buscou o vocabulário e voltou aqui. Então, I have endorsed the research. Pesquisa. That says. Que diz. That says the word is facing, né? Que diz que o mundo está encarando. Estarando, facing a climate emergency. E aí você buscou mais uma ou duas palavras ali que você não conhecia. E pronto, você já começou a entender. E aí você vai fazer um pouquinho mais. Aí vai ficar um pouco cansativo. Vai ficar cansativo, viu pessoal? Isso é cansativo. Mas que prática não é cansativa? Ir pra academia, uma hora ela levantar peso não é cansativo? Sei lá, praticar uma hora de direção quando você está tirando a habilitação não é cansativo? Uma hora de piano ali, os seus dedos não começam a travar não é cansativo? Praticar, sei lá, uma hora de surf pra quem é surfista. Não cansa também ficar uma hora dentro do mar e surfar? Todas essas habilidades são o que? Práticas musculares. Só que aprender inglês é prática muscular também. O cérebro é o nosso maior músculo. Então vai ficar cansativo, aí você para, relaxa, toma um café, toma uma água, depois volta mais um pouquinho. Ou deixa pro dia seguinte, mas vai no seu ritmo, tá bom? Não força, não faz assim, ah, o professor, o teacher tá falando pra eu fazer um artigo inteiro do BBC. Não, de forma alguma, pega esse artigo aqui, demora uma semana se você quiser. Vai no seu ritmo. Eu sei que tem pessoas que estão aqui que vão fazer um artigo como esse aqui numa hora. Mas eu sei que pessoas vão demorar uma semana. Tá tudo bem, galera, tá tudo bem, não é uma competição. Então, aprender inglês não é uma corrida, não é quem chega primeiro na fluência. E sim quem chega na fluência com qualidade, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso bate-papo, que eu quero fazer mais uma pergunta pra vocês. Quero que vocês me contem agora. Manda aí pra mim, por favor, no bate-papo. Quem conseguiu captar a maravilha que é essa, o poder que é essa habilidade de encarar e enxergar o inglês como chunks. E quem conseguiu entender como aplicar isso no dia a dia, aí, utilizando um site, usando um livro, utilizando uma música, utilizando o que for em inglês. Manda aí pra mim. Isso aí, Alberto. No pain, no gain. No pain, no gain. Inglês é uma... Eu queria um dia lançar uma revolução, mas eu não falo com tantas pessoas assim ainda, hein? Vou fazer uma revolução na internet, que a pessoa precisa entender que inglês hoje, em muitos dos casos, é primordial, é mais mandatório do que uma faculdade. E aí a pessoa passa quatro anos estudando na faculdade, quatro horas todos os dias, mas ela não quer estudar uma hora de inglês duas vezes na semana, três vezes na semana, quatro vezes na semana. Ou seja, lá no Brasil já tá assim. No Brasil, quem é fluente em inglês, recebe, na média, 47% a mais. Um aumento de salário de 47%. Só que a pessoa não quer se dedicar pra ter 47% a mais. Ela quer ir no emblomation, enrolation, empurration, restation, davidation, interation. E aí uma hora a água passa do umbigo e todo mundo morre afogado. Mas quatro horas por dia na faculdade durante quatro, cinco anos fica. Agora pegar no breu, né? Eu gosto dessas expressões antigas. Pegar no breu e ser fluente de uma vez ninguém quer. Isso aí, Douglas, boa! Isso aí, gostei do mindset. Mindset, essa palavra também já tá queimadaça, né? Gostei, ó, gostei da posição mental do Douglas, que chegou hoje, que é hashtag new. E já tá dizendo que vai botar a parada em prática. Isso aí. Congratulations on you, Mr. Douglas. Boa, Monique, isso aí. Toca praticar. Toca praticar, Estela. Isso aí. Apliquei muito essa dica na última semana. Legal, Tarcísio. That's congratulations. Agora praticar. Boa. Isso aí, pessoal. Prática é o segredo. All right. Ótimas dicas. Eu comprei um livro em inglês e um português. Vou usar esse método. Boa, Ari. Vai indo devagarzinho. Vai fazendo essa compreensão. Sugiro fazermos um grupo no WhatsApp para falar qualquer coisa em inglês. Poxa, é interessante também, pessoal. Se alguém quiser criar um grupo aí, se habilitar a ser administrador, eu só não me habilito a ser administrador porque dá muito trabalho. Se quiser montar, até passo o meu número depois, vocês me adicionam, a gente bate um papo por lá, sem problema nenhum, tá? Legal, pessoal. Bom, vamos voltar aqui, galera. Vamos voltar aqui na aula que eu ainda quero explicar uma questão para vocês que eu abri uma caixinha lá no Instagram essa semana, ontem ou antes de ontem, não sei, para o pessoal tirar algumas dúvidas. E aí, 70% das dúvidas que eu recebi é uma dúvida super simples. É uma dúvida que é assim, mas eu sei que assola muita gente, mas eu sei que as pessoas têm essa dúvida na cabeça. Que é o quê? É a simples diferença entre esses dois verbinhos aqui. É o verbo make e o verbo do. Teacher, tira aí de uma vez por todas da minha cabeça essa complicação de entender o porquê que no inglês tem esses dois verbos fazer, o make e o do. E eu já vou te explicar agora e você nunca mais vai ter essa dúvida na sua vida, eu te garanto, tá bom? Pensa assim, pessoal. Make é fazer e do também é fazer. Para você memorizar de uma forma mais simplificada, pensa que assim, tudo que você tiver que pôr as suas mãos, ou seja, que você tiver que empregar um esforço para fazer alguma coisa, vai ser o make. E tudo que você fizer com os pés, brincadeira, tudo que você fizer no sentido geral, amplo da palavra, mas que não envolva você fazer realmente alguma coisa, construir alguma coisa, vai ser o do, tá bom? Explicando um pouco mais aqui ainda. Quando a gente faz aquelas perguntas assim, ó, o que você fez ontem? Não seria assim, ó, what, what did you do yesterday? Porque essa pergunta aqui, o que você fez, opa, apaguei, sorry guys. O que você fez ontem? Ela quer dizer o seguinte, uh, peraí, peraí. Ó, what did you do yesterday? Por que que eu faço com do? Simplesmente porque você tá perguntando pra pessoa que tipo de ação que ela fez ontem, e não se ela construiu alguma coisa. Se você fizesse essa pergunta aqui com o make, a pessoa ia parar e ia pensar assim, poxa, ontem eu acordei, era minha folga, eu fiquei o dia inteiro no sofá, depois fui dormir, não fiz nada. A pessoa vai falar, não fiz nada. Agora, quando você pergunta com o Duque, que é fazer ações no geral, a pessoa vai perguntar, vai pensar assim, poxa, eu fiz muita coisa. Eu acordei, eu escovei os dentes, eu fiquei na sala, eu assisti uma série, assisti um filme, estudei inglês, porque eu vi uma aula do Tietchan Felipe de novo no YouTube pra praticar um pouco mais, e aí depois eu fui dormir. Entenderam? Então pensa assim, fazer alguma coisa, fazer um bolo, você vai usar o make. Por que? Quando você faz um bolo, você não junta os ingredientes ali, você não constrói alguma coisa usando as mãos. Se fizer um bolo com o pé também vai ser o make, não tem problema, mas essa é a questão. E aí você tem o Du ali, que é o fazer no geral, tá bom? Eu sei que tem pessoas que estão aí já no bate-papo, se não estão, tá na cabeça falando assim, ah, Tietchan, eu já vi umas expressões que não dava pra entender dessa forma. Sim, há realmente algumas expressões, mas essas expressões são as exceções, as pequenas exceções, aprende a grande regra e aplica as exceções, tá bom? Alright? Então pensa basicamente isso, o make é fazer realmente, de compor alguma coisa. E o do é o fazer geral genérico. Foi só uma explicaçãozinha rápida, porque de todas as perguntas que eu recebi lá, 90% delas, que não foram muitas, era com relação a essa dúvida. Vamos lá pessoal, seguindo aí na próxima etapa, na próxima parte da nossa aula de hoje, entramos na parte do Key and A, que são os Questions and Answers, alright? Bom, a aula de hoje era isso, composição, entender as frases, compor frases em todos os tempos verbais, mas desta forma, bloquinho depois de bloquinho, literalmente como se fosse uma construção, eu ponho bloco e mais bloco, tá joia? Nesse ponto aqui agora, pessoal, abre aí para a gente fazer algumas perguntinhas. Quem tem alguma dúvida no inglês que eu possa ajudar, alguma dúvida com relação à aula de hoje, só mandar aqui para mim que este é o momento onde eu vou te ajudar, não só sobre a aula de hoje, mas sobre qualquer outra coisa no inglês, pode ser até de aulas passadas, este é o momento onde eu dou a consultoria aí, um a um, ou pelo menos aqueles que eu consiga, né, no sentido de tempo aqui, responder, tá bom? Ó, o Marcos fez uma pergunta ali, mas deixa eu ver se tinha alguma coisa antes. Bom, Marcelo, o grupo no WhatsApp, para falar é bom, hello teacher, cheguei na hora, mas não havia aparecido o chat, a aula tá massa, legal, valeu! Marcelo Augusto, isso mesmo, mas ninguém pode falar em português, isso aí, Kelly, porque eu uso o Didi, vou explicar já, bolei com a explicação, show de bola, finish, ainda não, Alberto, calma, usar só o O7, qual a diferença, vou falar isso, Manu, mas vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta do Marcos, que é porque eu usei o Didi e o Do numa mesma frase. Pessoal, ó, acompanha aí, o whiteboard, do, ele é tanto o auxiliar do presente, mas ele também é o verbo to do, ele é o verbo fazer, que no passado dele é o Didi, opa, deixa eu pôr uma barrinha aqui, que o passado dele é o Didi e que o participio dele é o Done, tá bom? Isso aqui é o verbo fazer. Só que eu também tenho o Do como auxiliar do present, auxiliar eu tenho o Do e o Does, e auxiliar do past, do passado, eu também tenho o Didi, então faz uma repetição. Só que aqui, nestas formas aqui, eles são o que? Auxiliares e não verbos, e aqui em cima eles são verbos. Ou seja, na minha pergunta, What did you do, blá, 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 que era yesterday, eu tenho duas vezes, mas aqui eu tenho como auxiliar, que a gente sabe que põe antes da pessoa para fazer uma pergunta, e na frente eu tenho ele como verbo fazer. Então, por isso que Didi aqui e Do aqui. Esse Didi aqui é esse aqui como auxiliar, e esse Do aqui é esse aqui de cima, como verbo fazer, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você, Mr. Marcos. Vamos lá, quem mais? Usar so ou such? Qual a diferença? Manu, vou pegar a sua perguntinha e colocar aqui no nosso whiteboard. Usar o so ou such? Qual é a diferença? Depende aonde você vai utilizar, mas se for usar assim, ó, so fast, ou usar, por exemplo, such a fast car, aqui tem uma diferença, porque aqui você está usando so fast para intensificar o adjetivo rápido, então so fast, muito rápido, e aqui embaixo você está usando o such para distinguir e dizer que ele é tal carro tão rápido. Deu para pegar a diferença? So fast, estou dando a ênfase no adjetivo fast. Is such a fast car, eu estou só indicando que aquele carro é tal carro tão rápido. Deu para pegar a diferença? Então, this is a so fast car. And that so fast car is such a fast car. Deu para ter os dois aí numa mesma frase, ó, aquele carro é um carro tão rápido. E aquele carro é tal carro rápido, até a composição precisa ser um pouquinho diferente, tá? Era essa a sua dúvida? Era nessa a utilização? Responde aí para mim depois, Marie, aqui no bate-papo. Não basta ter o conhecimento, tem que saber transmiti-lo. Primeira vez que assisto a aula, gostei, já indiquei a vários amigos. Que legal, Renato! Fico muito feliz. Muito, muito obrigado. Não sei se sou muito bom, se não sou, mas estou me esforçando aqui para levar conhecimento aí para o maior número de pessoas que eu consegui, tá bom? Que é uma grande diferença que eu também sempre explico para o pessoal, né? Diferente você... Por exemplo, pessoal, professor de inglês às vezes não é o melhor falante e nós somos cobrados. Se eu falar com alguém e cometer algum erro, as pessoas vão falar assim, nossa, o teacher cometeu um erro em inglês. É a mesma... Se a gente fizer esse raciocínio com relação, por exemplo, a técnico de futebol, o técnico de futebol, ele não é o melhor jogador de futebol. O professor de marketing na faculdade, ele não é o melhor marqueteiro. A professora de culinária às vezes não é a melhor chefe, não é a top chefe, mas ela sabe o que? Ensinar. O professor de marketing sabe ensinar e o coach, o técnico de futebol sabe ensinar futebol, tá? Tem que tomar cuidado com essa diferença. E não é simplesmente falar inglês para saber ensinar também, né? Senão você pode pegar qualquer pessoa nativa que ela vai saber ensinar e nem todo mundo na Inglaterra, nos Estados Unidos é professor de inglês. Teacher, é normal aprendermos uma música em inglês e não conseguir fazer a tradução em momentâneo? Ou seja, eu canto letra, mas saber o que estou cantando tem que parar e fazer a tradução. Com certeza, Almeida, principalmente música que tem muita licença poética, tá? E licença poética, assim, digo, gramaticalmente na composição e às vezes no ouvido, eles também mudam, eles podem mudar o ritmo da palavra só para dar sonoridade. Vamos lá, Mr. Fabio, não é bem uma dúvida, mas falando sobre essas divisões nas frases, poderia falar sobre como separar as palavras em sílabas quando precisamos pular linha ou formatar um texto, por exemplo? Deixa eu reler aqui, Mr. Não sei se eu entendi muito a sua pergunta. Vamos lá, não é bem uma dúvida, mas falando sobre essas divisões nas frases, poderia falar sobre como separar as sílabas em palavras em sílabas quando precisamos pular linha ou formatar um texto, por exemplo? Como... Fabio, só para ver se eu entendi a sua pergunta, é igual o português que você põe o traço e continua com a sílaba na sequência ali? É isso? Confirma aqui para mim que eu já te explico. Vamos assistir outra vez, a aula foi muito gratificante. Que legal, Ingrid, assiste e eu começo assim. Manu, thanks, entendeu então? Então, fica atrasado, mas a aula está sendo interessante. Muito bem, Mr. Paulo Loco, te estamos bem. Não sei se eu pronunciei certo, hein? Inês Araújo. Minha dúvida eterna é a pronúncia. Qual dica que você daria para aprender de uma vez por todas as palavras que são cortadas no momento da fala? Marceli, seguinte, essa questão de pronúncia, pessoal, tem obviamente dois caminhos. Ou você vai fazer um curso com pronúncia, ou você vai ter que acostumar muito o seu ouvido para aí a sua pronúncia melhorar, tá? E essa questão, Marceli, é muito curioso, né? Porque as pessoas pensam assim, poxa, para melhorar a minha fala, eu preciso falar, porque eu preciso praticar a minha fala. Mas, às vezes, não. Você precisa praticar o seu ouvido muito bem para aí você falar muito bem, né? Não tem aquela questão que, assim, a pessoa de deficiência. A pessoa, quando ela é muda, ela não necessariamente é surda, mas a pessoa que é surda, ela automaticamente, de nascença, na pessoa que é surda de nascença, ela automaticamente é muda também, ela não consegue falar. Por quê? Porque ela nunca ouviu, nunca ouviu palavras. Então, faz esse, raciocine isso contigo. Se a pessoa que nasce surda, ela nunca vai falar, quer dizer o quê? Que a fala, ela está automaticamente, intimamente ligada ao ouvido. Então, a gente precisa praticar e melhorar muito o nosso ouvido para aí sim ser capaz de falar, tá? E como eu melhoro o meu ouvido? Literalmente sendo exposto, exposta a conteúdo. Cara, põe o fone de ouvido aí, escuta muito podcast. Mas, teacher, eu não estou entendendo podcast. Tudo bem, a gente não está nessa fase de entender um podcast, mas a gente está na fase do quê? De sintonizar o ouvido. Isso vai te ajudar a sintonizar o seu cérebro também na velocidade do inglês, porque o inglês tem uma velocidade diferente, né? Por exemplo, se eu falo a frase assim, eu vou viajar. E se eu falo nessa velocidade do inglês, I will travel. Está errado. Por quê? Porque o inglês tem um outro ritmo. Eu vou viajar. I will travel. I will travel. Ele tem um rhythm, né? Ele tem um ritmo diferente. Então, escutar vai te ajudar muito nisso também. Alright, Marceli? Espero ter te ajudado. Galera, antes de sair da aula, vamos deixar o like. Isso aí, deixa o likezinho aí, please. Não cai o dedo, né? Não cai o dedo para quem estiver no telefone e não cai o mouse para quem estiver no computador. Teacher, é o mesmo que... Thank you very much. Thank you so much. Ah, legal. Aqui, nesse sentido de thank you very much e thank you so much, é... Aí, na verdade, a única diferença é que você usou o very para dar ênfase no much e ali na frente você usou o soul para dar ênfase no much, né? Eu entendi aí que os errinhos até foram por causa de corretor automático, né? Porque o seu soul veio com um só. Mas é isso aí. Aí você está usando a mesma coisa só para dar ênfase, uma ou outra. Queria saber numa entrevista. Deixa eu ver, Mari. Pulei a sua? Mari só, Mari só. Teacher, na aula de hoje, no primeiro exemplo, tinha muito o pronome I em todos os blocos. Isso não ficaria muito repetitivo, tá? Ó, não. Essa pergunta da Mari aqui é muito legal, pessoal. Vou repetir a pergunta para vocês entenderem, ó. Teacher, na aula de hoje, no primeiro exemplo, tinha muito o pronome I em todos os blocos. Isso não ficaria muito repetitivo? Uma coisa que a gente não tem no inglês, pessoal, isso já pode descartar da sua compreensão com relação ao português e inglês. Nós não temos repetição. Nada naquele... Sabe quando você monta um texto no português e aí você para, relê esse texto e fala assim, poxa, tem muita repetição aqui, vou achar um sinônimo, vou substituir essa palavra, vou colocar que é um sujeito oculto, não preciso, vou colocar o meu verbo aqui para indicar um sujeito indeterminado, blá, 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 todo aquele blá, blá do português. Isso não tem no inglês. Então, se você repetir mil vezes o I, não tem um problema, tá? Mas há sim lugares que você consegue repetir. Se você estiver falando, por exemplo, ó, acompanha aqui no nosso, no nosso, opa, em cima no nosso whiteboard, na nossa lousa, vírgula, ó, eu posso montar assim, ó, I like to, I don't know, listen to music, vírgula, I like to study, study, opa, study English, opa, English, and I like to play the guitar. E aí, olha lá, eu quis descrever ali três ações que eu gosto, tá? Não é gramaticalmente errado e não tem essa questão de, ah, repetição, repetição, se eu repetir o I em todas as composições, ó lá, I like to listen to music, I like to study English, and I like to play the guitar. Eu poderia, tá bom? Estaria errado? Não estaria errado. Mas há formas de eu melhorar essa minha composição pra otimizar? Claro, I like to listen to music, vírgula, study, opa, study, study English, and, opa, play the guitar. Assim, eu otimizei, tirei, assim eu posso, tá? Agora, se a gente tem um interruptor, se a gente interrompe a nossa sentença, a nossa frase, eu preciso, e o que que indica, né, se eu interromper? Por exemplo, colocar um próximo verbo, colocar uma outra ação. Então, não poderia ser assim, ó, I like, I like to play the guitar, but don't like to, ou vamos tocar o verbo, né? Don't, don't adore, que é um sinônimo de adorar, né? Don't adore to study English. Sei lá, pessoal, só pra ficar dinâmico aqui, pra eu não segurar vocês muito tempo, ó. I like to play the guitar, but don't, don't adore to study English. O que que eu fiz aqui? O but, automaticamente, já quebrou a minha frase. Por quê? Ele é um linked word, então eu tô conectando uma outra, uma outra ideia, um outro raciocínio. Quebrei. Só que eu também mudei pra negativa, e eu também coloquei um outro verbo. Aqui, automaticamente, eu preciso voltar e mencionar de novo a pessoa, tá? I like to play the guitar, but I don't adore to study English. Tá, jóia? Porque, lembra lá, eu não tenho sujeito indeterminado, eu não escondo pessoas no inglês. Jóia? Mari, espero ter respondido. Deixa eu voltar ali, galerinha. Pessoal, onze e dois, eu sei, eu vou responder todas as outras aqui, então quem quiser fica por aí, que eu vou responder tudo, tudo, tudo. E quem não quiser, eu já vou me despedir por aqui, pode ir já. Às vezes as pessoas precisam dormir pra acordar cedo amanhã, então pode ir lá. E quem quiser ficar uns minutinhos extras aí, quem quiser um bônus a mais, bônus a mais, fica aí que eu vou responder todas as perguntas aqui do chat e vai servir de uma prática pra você, porque às vezes a dúvida de alguém é a sua dúvida também, tá bom? Quem for embora, não esquece de deixar o joinha aí, please. Deixa eu ver. Ah, Mari respondi. A primeira vez que estamos assistindo ao vivo, estamos amando. Parabéns. Valeu, Ivni. Obrigado. As suas aulas têm ajudado muito, teacher. Valeu, Aninha. Ah, acho que o Fábio está perguntando como se faz a... Ah, não entendi, Estela. Translineação? Ah, translineação. Sim, sim. Entendi, entendi, Fábio. Positivo. Escrever parte de uma palavra em uma linha e continuar na outra e usarmos sílabas quando fazemos. Tá. Fábio, se for nessa questão, você consegue fazer a divisão silábica do inglês. Literalmente, pra você entender, pra você enxergar a divisão silábica ali, a forma mais fácil é você acompanhar na palavra quantas vezes você abre a boca pra pronunciar. Então, essa é a forma mais fácil. Por exemplo, ó, love. Quantas vezes eu abro a boca? L-A-V-A. São duas sílabas. Então, sei lá, study. A mesma coisa. S-T-A-T-I. Quantas vezes eu movimento a minha boca no sentido de abrir e fechar, eu faço, eu conto as sílabas. Agora, se você me perguntar assim, poxa, teacher, quantas sílabas eu posso separar? Em que ponto eu posso separar? Aí, essa norma é muito específica. Não sei te dizer. Aí, teria que ser, teria que buscar realmente uma norma, como se fosse norma ABNT, né? Que aqui a gente tem pra, pra, que a gente tem no português, tá bom? Mas, se for pra encontrar a sílaba, onde separar a sílaba, faz essa, essa regrinha de quantas vezes você abre a boca, tá, Fábio? Tem uma música que ela fala, you make me feel bad. Acho que é you make me feel bad, não é? Está certo? Sim, tá certo. You make me feel. Essa é uma exceçãozinha lá do make the do, né? Você me faz me sentir. Suas ações fazem com que eu me sinta mal. Tenho assistido Friends e ajudo imenso na questão de treinar nos ouvidos. Muito, Inês. Friends é aquela questão que vai, assim, vai te acelerar, né? Porque eles falam muito rápido. Felipe, você tem algum curso pago? Tenho, Marcos. Eu tenho sim, eu tenho um curso, uma plataforma que eu acompanho. Inclusive, tem alguns dos meus alunos aqui que estão assistindo e participam com a gente na aula. Tenho sim, mas as inscrições estão encerradas. Estou tentando organizar pra abrir mais uma turminha até o final do ano. Não sei se eu vou conseguir, se não, só ano que vem. Mas, se Deus quiser, tem muita gente me pedindo. Então, pode ser que eu abra, assim, até o final do ano, tá bom? Mas, é um cursinho intensivo, sete meses, aula quase todos os dias. A cada dois dias, uma aula nova. Enfim, então, é bastante coisa pra quem realmente tá afim de dar uma acelerada no processo. Mas, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Gostei muito da aula. Com certeza, foi a primeira de muitas outras. Valeu, Mr. Douglas! Seja bem-vindo! Conte comigo! Thank you! See you next time! See you! Bye-bye! You make me feel... Ah, you make me feel brand new! Claro, você me faz... Você me faz me sentir novinho, né? See you next class! Faz o grupo, vamos deixar os contatos. Thank you so much, teacher! Vou treinar mais isso aí. Boa, Fabio! Treina sim, treina sim! Olha lá, o Balbino. O Balbino é um dos meus alunos. O Balbino, o Tarcísio, a Inês. Tem o Carlos também, que tá aqui pra cima. Tem várias pessoas. Legal. Pessoal, seguinte. Acabaram as dúvidas. Se acabaram as dúvidas, eu vou me despedir de vocês por aqui. 11h06. Muito obrigado por você que ficou um pouquinho a mais. Tenha certeza que... Eu escutei essa frase. Eu vou parafrasear uma pessoa que é lá do Brasil, que eu não sei o nome dele. Mas, enfim, é um influencer digital e financeiro. que ele fala que ele descobriu que ele fica rico, que ele ficou rico, não pelas horas que ele trabalhava regularmente. Ele ficou rico pelas horas que ele trabalhava depois do trabalho. Então, você que ficou um pouquinho mais aqui utilizando essa frasezinha de algum coach financeiro, é justamente isso, né? Você não vai ser fluente nas horas que você estuda. Você vai ser fluente nas horas extras que você estuda. Brincadeira, pessoal. Qualquer prática, quantidade que for, conta bastante, tá bom? Aviso ali. Aviso sim. Aviso, aviso sim, galerinha. De ligar blocos. Reparei que eu usou but, because, so, que aconselha mais. Cesario, tem muitas linking words. Vamos fazer uma aula. Semana que vem eu faço uma aula de linking words, tá? Me lembra, Cesario, lá no Instagram. Faço uma aula de linking words. Tem vários but, because, so, even, even if, although, however. Vamos fazer uma aula só disso. Claro que eu sei, Inês. Todo mundo. Eu bonto as turmas pequenininhas, então eu sei todo mundo de cada turma. Valeu, Lili. Obrigado. Então, tá bom, pessoal. Vou finalizar por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado por quem ficou. Tenham uma ótima semana. Vejo vocês na quinta-feira. Acompanhe os videozinhos lá no Instagram, pra vocês se motivarem, pra vocês enxerguerem. Lembre que, às vezes, é um detalhinho que você tá precisando aí pra enxergar e virar a chave do inglês, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. And I'll see you next class. Bye, bye.